Abacateiro teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporã enquanto o tempo não trouxer teu abacate amanhã será tomate a noite será mamã Abacateiro sabes ao que estou me referindo porque todo tamarindo tem seu agosto azedo cedo antes que o janeiro doce manga venha ser também Abacateiro serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar Abacateiro saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar refazendo tudo refazenda refazenda toda Guariroba Guariroba Abacateiro acataremos teu ato nós também somos do mato como o pato e o leão aguardaremos brincaremos no regato até que nos tragam frutos teu amor, teu coração Abacateiro teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporã porão Enquanto o tempo não trouxer teu abacate amanhã será tomate a noite será mamão Abacateiro sabes ao que estou me referindo porque todo tamarindo tem seu agosto azedo cedo antes que o janeiro doce manga venha ser também Abacateiro serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar Abacateiro saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar refazendo tudo refazenda 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 toda Guariroba a 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